Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, trazendo mais um episódio dos jogos inspirados na vida real. Fears to Fathom. O episódio que eu vou jogar hoje é o Norwood Hitchhike. Vambora, pessoal! Tá aí, galera. Esse aqui é o episódio 2 da série, que no momento tem 5 episódios lançados, né? 16 de junho. E eu tô jogando fora de ordem, pessoal. Porque as histórias são independentes, né? Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Tenho mais de 21 anos agora. Ainda me lembro disso claramente, de tanto medo que eu senti. No início, tava um pouco hesitante de escrever isso para a internet. Mas colocando pra fora, talvez possa ajudar. Mesmo que apenas um pouco. Eu era uma daquelas pessoas que ama convenções de jogos. Ia para todas as convenções que eu tinha chance de ir. E às vezes até conhecer alguns dos meus amigos virtuais. Mesmo que meus pais nem sempre ficavam felizes com a ideia de eu ir em rotas interestaduais. Mas uma passagem de avião seria muito cara. Essa convenção que eu fui ocorreu ótima. E agora era o dia de dirigir de volta pra casa. Mas quando comecei a dirigir, rapidamente percebi que o trânsito tava horrível. Resolvi pegar o caminho mais longo pra evitar o trânsito. Era mais ou menos 12 horas dirigindo. Nossa, é bastante, hein? Então essa série de jogos aqui, pessoal, é sobre histórias que as pessoas mandam pro criador do jogo. Eles devem receber muitas histórias assustadoras, né? E aí o criador do game escolhe algumas histórias, eu acredito que as melhores. E faz o jogo, ó. Mensagem de Aidan Williams. Aperta S. Como é que eu vou ler a mensagem de dirigir ao mesmo tempo? Para o carro. Para o carro, porque eu sou desses. É... Nossa, tem toda uma conversa aqui, galera. Mas vamos ver o final que eu acho que interessa, né? Preso no engarrafamento. Isso é chato. Aqui também não é bom. Tô cansado disso. Vou pegar outra rota. Você tem que fazer o que você tem que fazer. E aqui mensagens do pai, ó. Você consegue pai, Aidan Williams e tal. Tome cuidado ao dirigir, Holly. Tudo certo. Mensagens assim... Não muito importantes, eu diria, né? Eu comecei jogando essa série pelo último jogo que foi lançado, pessoal. Que é o Woodbury Getaway. E eu tô jogando fora de ordem, porque as histórias são independentes, né? Essa história que eu tô jogando aqui, se não me engano, é a segunda da série inteira. Bom, o jogo fala sobre Hitchhiker, né? Hitchhiker seriam caroneiros. Mensagem do pai. Aonde você chegou? Cheguei em lugar nenhum, pai. Eu tô no meio do mato aqui, dirigindo por uma rota de 12 horas. E meio sem saber o que fazer. Só dirigir pra frente, né? Espero que não acabe a gasolina, né? Ó, só porque eu falei da gasolina. Ficou vermelho ali, ó. Perto da metade da viagem, percebi que estava com pouca gasolina. Que azar, Tex. Meu, você tem um negócio que dá medo. É você tá dirigindo numa estrada longa, a gasolina começa a acabar e não tem posto. Já aconteceu isso comigo. Mas eu consegui chegar no posto quando eu tava na reserva. Tipo aqui, ó. Eu te disse para pegar aquele voo. É, pai, mas era muito caro. Eu quero economizar uma grana. Por isso que eu tô dirigindo. Você não entendeu, papai? Olha, vai ser tarde quando você chegar. Espero que esteja indo bem. Quase saí da pista. Mas tô bem, pai. Do lado, um NPC andando pro meio do mato. Opa, posto de gasolina. Perfeito. Era tudo que eu precisava. Demos sorte igual o Tex na história dele. Eu não sei de que lado que é a portinha do combustível, mas... Vamos torcer que seja do lado direito. Ó, carro bonito, pessoal. Parece um diplomata. Mas não sei se é. Norwood Gas Station. Vamos entrar. E aí, galerinha. Como é que vocês estão? O atendente já tá me olhando. Esse aqui é só um cliente. Também tá cansado de dirigir, né? Como que tá indo toda noite? Eu vou perguntar pra ele. Ele apenas olhou pra mim. Também? Você tá numa parada no meio da estrada. Ó, dá pra beber aqui alguma coisa, ó. Uma coquinha. Consumir esses itens aumenta a sua velocidade de corrida. Quem? Vai ter perseguição no jogo? Sempre que tem item que aumenta a sua velocidade, é porque vai ter perseguição, eu acho. Fala aí, meu querido. Como é que tá essa vida boa aí? Senhora? Ah, eu jogo com uma senhora, né? É... Dez dinheiros de gasolina na bomba 2? Dá bastante combustível, será? Pra você chegar em casa? Espero que seja suficiente. Você tá indo em direção à ponte sozinha? À ponte? Quero dizer, a estrada de Norwood Valley. Não são muitas pessoas que vão pra lá nessa época do ano. Tome cuidado. É... O que quer dizer? Muita gente desaparece naquela área faz um século. E pessoas que foram procurar elas nunca retornaram. Habitantes dizem que o monstro de Norwood Valley cortou essas pessoas ao meio. Pendurou elas nas árvores. Ô, louco, bicho. Posso usar o banheiro? Não tá limpo. Mas isso é um sim ou não? Eu acho que é assim. Pode ir por conta própria, né? Ó, vou comprar esse cafezinho aqui. O que você tá fazendo? Desculpa. Desculpa, eu achei que era assim que eu comprava, né? Deixa eu ver se dá pra comprar algo mais aqui, pessoal. Ó, eu dá pra comprar um chocolatinho. Vou comprar. Eu não sei quanto dinheiro eu tenho, mas eu vou comprar algumas coisas, né? Ó, dá aquela enganada na fome, talvez. Então, o chocolate e o refri já foi. Esse aqui é um snackzinho, ó. Seria bom. Basicamente, é chocolate, refri e nuts. Nachos. Vamos comprar esse aqui, ó. É o... Na verdade é o Doritos, né? Inclusive o logo é bem parecido. É a embalagem do Doritos, ó. Só que escreveram nachos. Tá, beleza. O nosso amigo ali já autorizou o abastecimento. E uma outra coisa. Ele vai me dar mais um aviso. Se você ver uma mulher em um vestido branco ou azul pedindo carona, não pare. Só pise no acelerador o mais forte que conseguir. É... Por quê? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro. Independentemente, ela está atrás de sangue. Em qualquer situação, nunca, sob nenhuma circunstância, aceita dar carona pra ninguém. Aquelas pessoas na estrada, com seus dedões pra cima, não são o que você pensa, senhora. Eles apenas não são... Não são pessoas do bem, né? Então, isso que eu falei pra vocês, galera. Sobre os caroneiros, ó. Mensagem da mamãe. Não sei se você vai achar alguma coisa nessa hora, mas estamos sem comida do cachorro. Pode trazer alguma coisa pra Milo? Volta e pagar. Ah, vamos embora, né? Eu vou voltar aqui, pessoal. O que tinha comido de cachorro ali, ó. Eu acho que eu poderia aproveitar essa parada pra isso, né? Não se pode esquecer do cachorro. O total vai ser cinco, senhora. Comprei aqui, galera, comidinha pra Milo. Eu poderia colocar isso na mala, acho que aqui, né, ó. É... Peraí. Ficou melhor assim, né? Bom, eu vou acreditar que o carro já está abastecido, beleza? Apesar de eu não ter utilizado ali a bomba, né? Ah, eu paguei pra abastecer na bomba 2, mas eu sou esperto mesmo. Aqui, ó, galera. Tô alinhando o carro na bomba 2. Agora sim, vamos sair de tanque cheio. Acho que agora vai dar. Carro abastecido, pessoal. Eu enchi o tanque e fui para a estrada, de novo. Vamos embora. Bom, nota mental. Caroneiro. Eu não consigo ver se tá vindo o carro, não. O meu pescoço parece que é meio curtinho. Não consigo virar. Enfim. Ó, estando na estrada, você percebe uma coisa. Monstros realmente existem. E às vezes em forma de pessoas, né? Todos eles se parecem muito com você. E eu. Mensagem da mamãe. Peraí, já leio. Mamãe, eu tô no meio de uma curva perigosa. Não está fora da nossa validade nem mais nada, certo? Ah, é que eu falei pra ela que tinha comida de cachorro no posto de gasolina. Pela verdade, eu nunca conferi. Mas eu espero que eles não vendam o produto vencido nesse posto de gasolina aí. Aquele carro que tava na minha frente ali, ó. Ele tá andando mais devagarinho, né? Ah, vambora. Música boa tocando vai fazer o tempo passar rápido. Por que que tá piscando assim a lanterna do meu carro? Leva no mecânico pra dar uma olhada, Tex. Ô, cidadão. Tem como dar uma agilizada aí ou não? Galera, eu tô sem luz aqui no meu carro. Xiii! Ah, agora voltou a funcionar a lanterna. O carro decide sozinho quando vai ter luz e quando não vai. Sinceramente, tá muito tranquilo isso aqui. Tipo, a estrada é boa. Meu carro tá meio querendo deixar na mão, mas... Ah, só porque eu falei que a estrada era boa, acabou o asfalto. Entrei numa estrada... Ah, não, é a ponte aqui, ó, que o cara falou. Falou que tinha pessoas esquisitas aqui, inclusive tinha mulher de branco, né? Tomara que ela não apareça. Imagina se meu carro estraga bem aqui na ponte. Gente, Deus me livre. Ó, a interferência no rádio. Ai, meu Deus do céu, me deu até um calafrio agora. Nossa, a estradinha é ruim, hein, pessoal? Nossa, a interferência tá ficando como? Forte. Tem um carro parado ali, ó. Parece que tá abandonado. Tem umas placas na be... Ó, um coelhinho passou. Umas placas na beira da estrada, mas o mato já tá tampando tudo também. Aqui parece ser outra ponte, ó. Galerinha, estão gostando do nosso passeio? Proibido virar pra esquerda. Não vou, não vou. Tinha uma coisa muito estranha sobre aquela noite. Eu vi dois grandes troncos bloqueando o caminho à frente. Ah, vou ter que sair? Ai, ai, ai. Quase parece que alguém colocou lá, mas não pensei muito sobre isso àquela altura. Tipo assim, será que eu tenho força pra tirar isso aqui? Eles eram pesados. Ah, tô conseguindo tirar, ó. Tem ninguém vindo não, né? Ah, se... Ô, meu Deus do céu, é pra cá. Dá pra passar, certeza que dá. Tive que mover os troncos para seguir em frente. Ué, mas já não fiz isso? Parece que o jogo quer que eu abra mais espaço, né? Se segura pro jump scare aí, galera. Eu tenho quase certeza que eu vou tomar um jump scare. E essa interferência no rádio? Que negócio esquisito, cara. Acelera, acelera. Vambora, vambora. Ai, meu Deus do céu. Meu carro não liga mais. Aquela gasolina tava batizada. Uh-oh. Certeza. O carro não pôde ligar novamente. Por que eu desliguei o carro? Eu deixaria o carro funcionando. Se bem que o bandido poderia estar aqui e entrar no carro, né? Vou ter que pedir ajuda, pessoal. Pra alguém. Foi assim que fiquei no meio do nada, sem sinal de telefone. E não estou dizendo que comecei a acreditar na baboseira que o funcionário do posto de gasolina disse. Eu acredito que seja uma história real. Eu não quero que isso soe como uma história de terror clichê, mas... Ao longo da minha vida, me disseram para não pegar carona com estranhos. Ah, eu vou virar o caroneiro agora. Ou a caroneira, né? Mas no momento eu não tive escolha. Então eu vou ficar perto do meu carro, eu acho. Tava com medo de pensar quanto tempo demoraria pra alguém passar. Vou ficar por aqui, pelo menos ter iluminação. Espero alguém passar. Pede carona. 10 e 20 da noite. Que hora que eu tava começando a dirigir? Que hora que estragou o carro, será? Vai passar alguém. Nossa, só o vento. Eu ouvi um carro próximo. Meu Deus do céu. Se tiver como ajudar aí, meu querido. Oh. Help, help. Pura maldade. Vou falar bem a verdade. Eu acho que eu não pararia também, não. Não entendi como alguém poderia deixar outro humano perdido daquele jeito. É porque o cara do posto falou pra não dar carona pra ninguém. Então quem passa aqui deve saber das mesmas histórias, né? 10 e 43. Uns minutinhos depois. Ah, eu entrei no carro, não. Melhor ficar fora. E vai passar outro veículo, eu acho. Oh, tá vindo. Tá vindo um carro lá. Oh, help. Help. Tem como ajudar ou não? Tomara que ele pare. Ajuda. Parou, parou. Graças a Deus. Vamos vir aqui do lado dele, né? Pra conversar. Você é a garota do posto de gasolina. Ah, o cara reconheceu. Muito obrigada por parar. O que você tá tentando fazer aqui fora? Meu carro morreu. Não posso ligar por ajuda. Não tem sinal do celular. Você acha que posso pegar carona? Por onde você tá indo? Só ali no final da estrada. Entra aí. Muito obrigada. Poderia esperar pra eu pegar as minhas coisas? Se apresse. Só joguem atrás. Não vou ficar muito tempo aqui. Vou lá pegar. Ah não, já tá comigo ou não? Tem que pegar no carro, né? Pegar tipo tudo que tá no porta-mala. Jogar no porta-mala dele ali. Nossa, podia dar uma marcha ré e vir mais perto, né, ô cidadão? Tem que pegar um por um. Ah não, dá pra pegar aqui. Eu peguei duas coisas ao mesmo tempo. Só tinha duas mãos, né? Exatamente. Por isso que eu peguei dois objetos. Jogou ali os dois. Vai embora. Pega essa mala. Pega isso aqui também. Vou ter que dar mais uma terceira viagem ainda. Tá. Tá quase, tá quase. Ração e o bonezinho. Fechou. Não sei se vai querer fechar aí. Deixa o carro desse jeito mesmo. Vai esgotar a bateria? Vai, mas fazer o quê? Beleza. Jogou o que faltava. Precisa fechar não? Tudo certo. Finalmente agora entra rápido. Ah, beleza, beleza. Vamos embora. Tomara que dê certo essa carona aqui, né? Obrigado aí, amigo, pela carona. Ah, esse aqui era o cara que eu tentei dar oi pra ele. Ele não respondeu. Demorei um pouquinho pra reconhecer ele. Tomara que ele seja tranquilo. O cara é de pouca conversa, pessoal. Então, você não vai me dizer quem você é? Onde você tá indo? Eu moro perto daqui. É mesmo? Nesse caso, eu não imaginaria você fazendo aquelas perguntas no posto de gasolina. Tudo bem. Eu não confiaria em mim também. Jason? Ah, Jason é o nome dele. Tá. O quê? Meu nome é Jason. Meu nome é Holly. Prazer, Jason. Tá tudo tranquilo, pessoal. Você é bem sortuda de eu estar desse lado da cidade nessa noite. Preciso dizer, você é uma jovem muito corajosa. Quer dizer, você tem alguma pista do que aconteceu com o seu carro ali atrás? Eu acho que foi a bateria. Tem certeza? É do meu pai, é bem antigo. Ele tá querendo dizer que alguém sabotou o carro, né? Porque aquele tronco ali foi muito suspeito. Daí ela desce pra tirar os troncos da estrada e o carro não funciona. Foi bem suspeito. Então, o que você acha sobre o que ele disse no posto de gasolina? É, ele me assustou muito. Interessante. E diz isso pra qualquer pessoa viajando por aqui. Então, é verdade? O quê? O monstro? Vejamos. Eu nunca vi um monstro, mas tem... Tem algumas coisas. Eu creio que o seu carro morrendo foi uma delas. Escuta, não quero soar igual aquele cara, mas lembre-se disso. Você não incomoda eles e você não será incomodada. Tamo junto. É um belo acordo. Olha, me desculpe por como eu fui com você antes, mas... Não sou uma das melhores pessoas. Ah, ok. Tudo bem. Mudou a cena, pessoal. Talvez agora ele chegando já no local, ó. Meia-noite e oito. Depois de um pouco de bater papo, ele me deixou em um hotel. Aparentemente ofereceram assistência na beira da estrada. Além disso, eu precisava de um descanso. Tome cuidado, tem pessoas de todos os tipos lá fora. Ele disse ameaçadoramente antes de ir embora. Tipo assim, o cara era meio estranho, meio antipático e tudo. Mas ele ajudou, né? Trouxe ela. Ó, o pessoal do hotel tem um serviço de... Ajuda aí, que pode de repente guinchar o carro dela, né? Eu não sei se eu mandei mensagem pra alguém aqui. Vamos pro hotel, pessoal. Bora falar com esse cara. O homem tava dando uma das sensações mais assustadoras possíveis. Garotinha, precisa de um quarto pra passar a noite? Quanto custa uma diária? Quarenta dinheiros, custo individual. Pagar em dinheiro apenas. Paguei. Quarto número nove, logo ali. Falar sobre o carro, boa. Noventa dinheiros. O Tommy vai cuidar disso primeira coisa na manhã. Paguei. Aí o tal do Tommy vai puxar o carro, né? Vai guinchar aqui. Ok, vou falar com o Tommy. Aí outra coisa. Tente não acordar os outros hóspedes. Eles podem não aceitar isso muito bem. Ou seja, vai pro teu quarto, não faz barulho e vai ficar tudo certo, né? Tá certo esse quadro aqui, ô senhor? Não tinha uns quadrinhos melhores pro senhor pôr aqui na recepção do seu hotel, não? Ele tem um gosto meio peculiar. Quadro repetido ainda. Como se não bastasse um quadro esquisito, ele põe uma outra cópia do mesmo quadro. Vai entender, né? Tá, vambora. Qual que era o quarto mesmo que ele falou? Ah, tá escrito ali nove, né? Comprar um refrezinho aqui, né, galera? Pra ver se dá uma animada. Porque essa noite aqui não tá muito fácil, não. Esse é o poder da coquinha gelada. Duas horas pra cair a latinha de coca aqui, ó. Já vou consumir ela. E eu também vou comprar alguma coisinha pra matar a fome. Tem chocolate. Beleza. Já foi o chocolate. Ah, o amigão lá do hotel falou pra não acordar ninguém, né? O que se eu bater na porta? Eu não podia simplesmente entrar em qualquer quarto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O nove deve ser aquilo ali, ó. É isso mesmo, ó. Opa, chegou a mensagem da mamãe. Pai, talvez eu tenha que ficar em um hotel hoje à noite. Ah, tá. Mensagens que eu mandei pro pai não chegaram, galera. Porque tá sem sinal do celular. A mamãe mandou uma mensagem aqui, ó. Holly, tá sem sinal. Tá complicado o negócio, cara. Cara, onde você tá? Seu pai tá me ligando. Tá todo mundo preocupado. Todos esperam que você volte bem. É o seguinte, galera. Vamos... Ah, meu Deus, esse quadro aqui me persegue. Exceto que tinha um cheiro, um cheiro forte que você sente em casas velhas. Apareceu mais alguma coisa escrita ali que eu não prestei atenção. O que tem aqui? Eu não precisava dele. Tem um medicamento, ele parece. Dá pra ligar a TV. O que que tá passando? É um pássaro? É um avião? É o super-homem? Deixa ligado. Deixa ligado. Ah! Adulho do céu, o que aconteceu? Que susto foi esse? O cara tá ali. O cara tá ali. Eu achei que era, tipo assim, só um jumpscare, alguém que ia embora. Ah, eu vou falar com ele. Cuidado, Tex. O que você está fazendo aqui? É, eu que devia estar te perguntando isso. Eu sou o Tommy. Serviço de quarto aqui na pousada. A melhor parada em Norwood. O que você está fazendo aí dentro? Você sabe, limpando coisas. O moço na recepção me deu esse quarto. E aí, deu risadinha. Vou ter que pedir pra você ir lá fora, pra que eu arrume o quarto. Só vou pegar minhas coisas. Deixa o cidadão ali terminando, então, de arrumar o que tem que arrumar. Eu acho que eu vou aproveitar esse tempo pra ir levando minhas coisas pra lá, né? Deixa eu conversar com o amigão do hotel. Ô, meu querido. Podia ter me avisado, né? Essas coisas estão lá fora. É, eu tô sabendo. Podia ter me avisado, né? Que o tal do Tommy estaria lá. Eu posso levar dois itens por vez, pessoal. Eu realmente precisava de um energético. Ó, o Tommy tá ali já, ó. Fala, Tommy. Larga as coisas aqui. Meu Deus do céu, esse skate aqui. Terminou, meu querido? Conversei com o Joey sobre a situação. É ele. Já conversou? O que tem de errado com essas pessoas? Misericórdia, misericórdia. Que pessoas? Mas não se preocupe. É seguro aqui. Vou pegar seu carro. E também o telefone do quarto não tá funcionando. Se eu precisar de alguma coisa, é só pedir na recepção. A gente tá tentando consertar. Mas a gente não está tendo muitos hóspedes ultimamente. Mas tenha uma boa noite. Falou, Tommy. Vai pela sombra, cara. Vou terminar de pegar minhas coisas ali, pessoal. O problema é que eu vou ter que dar mais uma viagem ainda. Tô levando a comida de cachorro. E uma bolsa. Falta mais dois itens ainda. Cudeu ele em você, hein, Tommy? Ah, ele foi com o carro ali, pessoal. O carro guincho. Acho que ele foi buscar meu carro. Eu ia fazer isso só de manhã, não é? Tá, pega os dois itens que faltam. Fecha a porta. E retorna pro quarto. Ok, larga tudo aí mesmo, desse jeito. Não tem mais ninguém aqui no banheiro, não, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir suportar mais um jump scare daquele. Telefone aqui, ó. Se eu quiser tentar usar, né? Mas tá sem sinal. O que eu tenho que fazer agora, joguinho? Talvez só dormir mesmo? Tentar dormir, né? Ver se essa noite termina logo. Podia ter fechado a cortina. Ah, parando no banheiro. Meu Deus do céu! Tinha alguém espiando. Chama de previsão, mas tinha algo muito estranho sobre aquele lugar. Levanta. Ai, meu Deus. Se segura na cadeira aí, pessoal. Joguinho, não mata o tex do coração, por favor. Que barulho foi esse? A sensação de cansaço foi superada pela ansiedade. Uma xícara de café quente poderia ajudar. Pensei pra mim mesma. Vocês não ouviram água? Será que tava vindo de outro quarto? Cadê o curioso que tava espiando aqui? O café! Prepara aqui no quarto mesmo? Não sei se tem uma cafeteira aqui. Não parece que tem, né? Então eu vou lá na recepção, ver se eu acho um cafezinho bem quente pra dar uma animada. Cafézinho, essa hora, só vai dormir de madrugada. O amigão ali da recepção tá ali? Como é que faz pra tomar um cafezinho aí, meu querido? Tenha uma boa noite de sono. Não, café, cafezinho, cafezinho, onde que é? Porque aqui não tem café. Aqui tem chocolate, refri, snack. Meu, não tem nada aqui, galera. Como é esse nachos aqui, ó? Consumir? Eu não queria, não estava sentindo. Cafézinho, onde é que tem... Porque eu lembrei do cara lá do... Quero café, café. Quero café! Quero café! Eu não sei se tinha uma cafeteira lá no meu quarto, eu não prestei atenção. Talvez tinha, né? Bora ver se tem alguma cafeteira aqui. Ah, eu vou dormir? Vou fazer o quê? Vou dormir? Aí, ó. Apenas café me ajudaria a ficar acordada. Sinceramente, quero saber onde é que eu vou arrumar um café essas horas. Aqui tem uma máquina, pessoal, de cafezinho. Eu não acredito. E eu procurando pra todo lado. Ó, eu posso tomar um café expresso, um cappuccino, French Vanilla, acabou. Acabou, hot chocolate, acabou. Expresso ou cappuccino? Vai um expresso. Eu não podia simplesmente entrar em qualquer quarto. O jogo acha que eu quero entrar naquele quarto ali. Jogo, você está muito enganado. Eu só quero um cafezinho mesmo. Consumir. Finalmente conseguimos nosso cafezinho. Agora. Eu ia falar que dá pra fechar com chave de ouro, mas apagou a tela? Ai, meu Deus do céu. Lá vem, Jump Scare. Meus controles estão invertidos, pessoal. Eu viro pra direita, ele vai pra esquerda. Eu viro pra esquerda e vai pra direita. Esse cafezinho estava batizado. E pra andar pra frente, eu estou tendo que apertar a tecla que vai pra trás. Alguém batizou meu cafezinho. Eu vou na recepção. Se ir pro quarto, eu acho que é um perigo, né? Porque alguém fez isso de propósito. É melhor eu ir pra recepção. Eu não sei nem se dá pra confiar no recepcionista. Mas acho que é a minha melhor chance. Acho que esse cafezinho ficou um pouco forte. Abra a porta. O cara não tá aqui. Onde casa? Não tem ninguém. Xiii, galera. Se puderem já digitar F nos comentários pra mim aí, que certeza que dessa noite eu não passo. Mensagem do papai. Não dá pra ler? Eu abro o celular e só vejo tudo borrado. Não consigo ler nada. Ai, meu Deus do céu. Tô sentindo o Jump Scare chegando. Não tem ninguém aqui não, né? Talvez tomar um banho, né? Tipo, uma água bem gelada. Ou tentar dormir mesmo. Tenta dormir, vai. Foi a única coisa que o jogo deixou eu fazer. Três da manhã, galera. Três e dezoito. Esse horário, meu amigo. Eu estava sedada. Realmente. Tava batizado o cafezinho. Tinha alguma coisa ali, né? Foi adulterado o cafezinho. E o telefone que não funcionava, de repente voltou a funcionar. Tô ouvindo um barulho. Que barulho que é esse? Interferência. Levanta. Pelo menos os controles voltaram ao normal. Tem alguém aqui, né? Não? Menos mal. Tem alguém no armário. Eu morri? Que sustinho, né, Tex? Que tela é essa, cara? Eu morri? O que eu tinha que fazer? Voltou pro menu. Pera aí, vamos de volta. Voltou pra meia-noite? Eu volto tudo. Eu vou ter que fazer tudo de volta, né? Vou dar uma avançada aqui, pessoal. Ó, voltei naquela parte. Ouço um barulho de água. Ó, e aqui um esquisito me olhando. Quero acreditar que o barulho de água seja no apartamento do lado, né? No quarto do lado. Porque aqui vocês podem ver que não tem nada, certo? E nesse armário também não tem nada. Por enquanto. A questão é a seguinte. O jogo não deixa eu progredir se eu não tomar o cafezinho. O problema é que o cafezinho tá adulterado. Eu vou tentar tomar o cappuccino agora. Porque o expresso é que deu ruim. Mas eu desconfio que o cappuccino vai tá igual, né? Ok, café é cappuccino. Ah, com o cappuccino eu tô bem. Olha que... Uh-oh. Pera. A tela apagou. Eu tô bem coisa nenhuma, galera. É a mesma coisa. Ó, não interessa se eu tomo o expresso ou o cappuccino. Tava batizado também. E agora a minha única alternativa é ir dormir. O problema é quando eu acordo e tem alguém dentro do quarto, né? Mensagem do pai, não dá pra ler. Eu aperto pra ir pra frente e vai pra trás. Pra trás e vai pra frente. Tá bom. Eu vou dormir. Dormi de porta aberta também. Já tô lascado mesmo. Ok. Agora muda então pras três da manhã. Três e dezoito. Tava sedada. Passo pra levantar. Ó lá, ó, galera. Dá pra ver a pessoa entrando dentro do... Entrando dentro do armário, entrando só pode ser dentro, né? Vou embora. Não me sentia segura indo lá fora. O telefone não tocou. O que aconteceu dessa vez? Eu não posso abrir ali. O que eu faço? Tipo, o efeito do remédio passou. Opa, tem alguém aqui, ó. Quem é? Joey da recepção. Abra a porta. Abri a porta. Na hora, né? Preciso de ajuda. Fala, seu Joey. Como é que você tá? Eu não te disse especificamente pra não acordar ninguém aqui, mas não sou eu. É um invasor. Tenho reclamações. Pra que você está fazendo esses barulhos estranhos? O que quer que seja, só faça mais baixo, senhora. É por isso que seus olhos estão vermelhos? Agora eu vou mencionar pra ele a máquina de café. Que alguém sabotou o cafezinho. Você tá brincando comigo? Não, tô falando sério. Vai lá tomar pra você ver. Nós não temos máquina de café aqui. Não, tá bem ali? Ok, ok. Aqui estou. Estou cansado dessas pessoas malucas aqui. Pela primeira vez, achei que a gente teria um hóspede sóbrio, mas acho que eu sou o maluco aqui. Siga-me. Odeio o meu trabalho, ele falou. Eu vou mostrar pra ele. Vem aqui, Joey. A máquina do café tá bem ali, eu vou mostrar pra você. Impressão minha ou não tem mais cafezinho ali? Aquela máquina de café foi colocada ali apenas como uma isca pra nós. Era aqui que estava a máquina do café, ó? O Joey, não é por nada não, mas estava aqui. Olá, galera. A pessoa saiu do meu quarto. Vocês viram? Volte para o seu quarto. Eu juro que estava bem aqui. Eu disse, volta agora. Você não me escutou? Eu disse pra voltar pro seu quarto e não sair de lá. Deu uma olhada na mesa em volta da televisão. Galera, eu tenho certeza que eu vi uma pessoa caminhando aqui, ó. A pessoa que estava escondida no meu quarto aproveitou a oportunidade e saiu e foi pra lá, ó. Deus me livre. E o Joey tá parado lá por quê? Ai, meu Deus, cara. Quarto 9. Mesa perto da televisão é essa aqui, ó. Tem um remédio, né? Agora o jogo deixou eu pegar. Precisa de água. Não tem mais ninguém no armário. A pessoa realmente saiu. Meu Deus do céu. Vou pegar a água da... Vou tomar o remédio, tomar água com a mão mesmo. Não tem nem copo. Ai, meu Deus. A tela apagou, galera. Tenho certeza que vai vir alguém aqui perto de mim. Tomei aquele remédio, porque eu nem sei o que é. Que perigo. Segura a mão de Deus. Será que eu volto lá falar com o Joey? Não, mas você sentia segura indo lá fora? Tem alguém aqui cochichando? Vocês ouviram? Ah, eu vou dormir? Olha ali, ó. Me diga que você trancou a porta, Tex. Por favor. Perto, espaço pra levantar. A pessoa tá ali, ó. Acho que é melhor eu me esconder no armário. Dá pra me trancar no banheiro? Eu não posso fazer nada. Hello? O cara tá falando hello? Eu não posso ligar pra ninguém? Sem serviço. O celular tá sem serviço ali em cima. É nessas horas que eu não queria estar no seu lugar. Vou ter que interagir. É, quem é? Por favor, abra a porta. Preciso de ajuda. O que você quer? Preciso de ajuda, por favor. Abra a porta. Eu não vou abrir a porta, não. Não sou bobo nem nada. Eu sei que você tá aí, ele falou. Que eu tô aqui. É óbvio que eu tô aqui. Eu até perguntei quem que tá aí. Mas tipo, o jogo não deixa eu prosseguir, galera. Por favor, saia. Só preciso conversar com você. Juro que não sou um policial. Que cara chato. Por favor, vai embora. Eu vou chamar a polícia. Moça bonita, vamo lá. Pode me esconder debaixo da cama? Ih, eu me escondi debaixo da cama? Não, o que eu tô levantando? Tô deitando. Uma zora dessa. Fechei o armário. F pro nosso tecicínio mais uma vez. Galera, eu não acredito. Eu falei no microfone. Eu falei com vocês. O jogo ouviu meu microfone. Bem na hora que o cidadão entrou. Tá, mas eu já sei o que fazer agora. E lá vou eu de novo, galera. Com meu cafezinho adulterado. Tentar dormir. Deixa eu acertar a porta pra entrar no quarto. Três e pouco da manhã. De novo. Olha lá, galera. Pessoa entrando no armário. Vocês viram, né? Vocês viram a pessoa entrando no armário, né? Tem que dar jeito de sair. O problema é que o jogo não deixa eu sair ainda, né? Tá vindo, galera, o amigão da recepção lá. O meu resgate. O cidadão tá escondido ali, ó. No armário. É, abri a porta. Já sei quem é, né? Aí ele reclama do barulho e tal. Aí é o seguinte. Eu vou levar ele até o local da máquina de café, certo? Siga-me. Siga-me. Liderar o Joey. Agora, pessoal, prestem atenção. Eu vou indo de escostas. Eu vou indo de escostas. Por quê? A gente vai conseguir ver a pessoa saindo do quarto. Vem, Joey. Fica olhando lá na porta do meu quarto. Olha lá, ó. A porta fechou. Olha lá, a pessoa. Olha lá, saindo, ó. Olha lá. Vocês estão vendo, né? É, Joey. Não tá fácil pra ninguém, não. Pula essa parte aqui, porque não tem máquina de café, né? Agora é o seguinte. Eu preciso voltar, né? Ele fala do medicamento lá que é pra pegar. Aham. O que eu preciso prestar atenção é que quando aquele cidadão estiver batendo na minha porta, eu tenho que parar de conversar com vocês no vídeo. Se não, o jogo captura o meu microfone, o cara lá ouve e ele vai atrás de mim, porque eu vou estar escondido no armário. Aqui, ó. Vou beber o medicamento, certo? Deixo o armário já aberto, o mais aberto possível pra ficar fácil de eu entrar. É, aqui, ó. Consumiu o medicamento. Agora. Eu acho que eu tenho que dormir, né? Antes do cidadão aparecer ali. Eu tenho que tentar dormir. Ó, barulho não, é... Parece uma luz, né? E eu começo a ouvir os cochichos. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ele vai bater na minha porta. Hello, ele tá falando hello. Hello. É, quem é? Abra a porta, preciso de ajuda. O que você quer? Preciso de ajuda, ele fala. Fazer nada. Eu acho que eu tenho que interagir de volta pra ele começar... Eu vou ter que parar de falar, galera. Por favor, saia. Vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. O Diorri me salvou O Diorri me salvou Até hoje eu estranhei que O gerente disse para não envolver a polícia Porque poderia afetar a reputação do hotel E deixar a situação pra lá Então o Joey conhecia o cara Por isso que ele tava agindo estranho Acredito que a cidade pode ter sido o lar de um Culto esquema de drogas Ou algo pior Tommy chegou com um carro depois do que Pareceu um ano Eu nunca fui em viagens muito longas de carro Sempre peguei aviões Aí galera, o carro dela sendo guinchado Ufa, que beleza Peguei aqui uma conquista de sobrevivente Eu, por um momento, eu achei que Quando o Esquisitão entrou no banheiro Tivesse que abrir o armário e sair correndo Mas ainda bem que eu não fiz isso Porque daí o Joey veio, né? Esperou o Esquisito sair do banheiro Bateu nele E aí tudo ficou bem Entre aspas Porém o Joey nunca quis que envolvesse a polícia Então, já sabe, né? Ele provavelmente conhecia realmente o cara Provavelmente Muito bom, pessoal Gostei muito de jogar Esse aqui foi o episódio 2 De Fears of Thetom Norwood Hitchhike Como eu tinha comentado pra vocês, galera Isso aqui é uma série de jogos Que tem mais alguns episódios Tem 3 que eu não joguei ainda Eu já joguei o episódio número 5 Que é o que tá mostrando como interrogações aqui, ó E tem outros 3 ainda pra gente jogar Se vocês quiserem ver esses jogos aqui no canal Deixa bastante joinha E escreve nos comentários também Pra saber o que vocês querem, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau